A imensa árvore sombreia e parece até proteger o colorido do chão Um colorido que acompanha o cinza de uma despedida precoce A cantora Marília Mendonça e o tio, que também era assessor dela Abciele Silveira Dias Filho, foram enterrados no cemitério Parque Memorial em Goiânia O lugar recebeu muitas visitas de fãs um dia depois do sepultamento É com um profundo sentimento que a gente acompanha Esse momento difícil na vida dos familiares dela e também das outras pessoas que estavam no avião Henrique tornou a voz de Marília trilha sonora da vida depois que a esposa passou a ouvir há uns três anos Se tornou fã da voz e do jeito Marília de ser A humildade, a generosidade dela, todo esse trabalho que ela fez pela música Com muitas composições, mais de 300 músicas A flor deixada pelo casal Pedro e Helena somou ao carinho de tantas outras pessoas Eles conheceram Marília em Palmas durante o projeto da cantora Todos os Cantos Que promovia shows de graça no meio da cidade Era maravilhoso você ver o show dela, a energia que ela tinha, tudo isso que ela proporcionava E isso pra gente vai ficar um vazio muito grande daqui pra frente Vai ficar a obra dela, são as músicas, tudo aquilo que ela compôs e a saudade É como se essa perda fosse de alguém muito próximo Ela era tão carismática e a gente vê os vídeos dela, tudo que ela faz O filhinho dela que ficou, eu tenho um netinho que tem a mesma idade dele A gente fica imaginando tudo que pode acontecer, sei lá, é triste É uma pessoa iluminada, ela era muito jovem, um filho Então a gente que é mãe, a gente sofre junto Pensei também muito na mãe dela, no Léo Para a Mônica, Marília não foi só referência na música Ela representava as mulheres em relação aos amoros abusivos Ajudava a sair disso tudo A lembrança que cada um vai guardar de Marília Mendonça Não é essa aqui de cemitério, mas a de uma artista Que de alguma forma tocou e inspirou milhares de pessoas com suas canções Marília Mendonça abraçou o Brasil inteiro Com talento, potência e com carinho E hoje os fãs retribuem essa dedicação Mantendo viva a voz de uma das maiores cantoras do país Lembrando como ela estava no show ali, feliz, cantando Essa é a lembrança que a gente vai ter dela Marília Mendonça deixa um legado na música sertaneja E na vida de muita gente Além da maior realização da vida dela O filho, Léo, que completa dois anos em dezembro Como em tantos de seus versos Foi um adeus inesperado e sofrido Mas ela deixa um recado Em letra, música e emoção Dá um sorriso aí pra mim Não fica assim Quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier Fique em paz Dá um sorriso aí pra mim Não fica assim Quero te ver feliz Eu sei que o mundo anda pesado demais Que seja leve o que vier Então Fique em paz Amém Fique em paz Fique em paz Fique em paz